Item 33, processo 48.500, 72.10.2002, 2010.2. Pleito formulado pela empresa Marge Energia S.A. Em face de decisão da superintendência de fiscalização econômica e financeira, que informou a empresa acerca do início dos trabalhos de fiscalização na conta de combustíveis fósseis dos sistemas isolados do empreendimento PCH Santa Lúcia II. Diretor relator, doutor Romeu D. J. Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 25 de julho de 2012, a ANEL recepcionou o recurso administrativo interposto pela Marge Energia S.A. em face de um ofício 734-2012 da S.F.F., por meio do qual aquela superintendência manteve a realização de fiscalização marcada para 16 de julho de 2007, com ênfase nos custos de implementação da PCH Santa Lúcia II. Essa usina foi autorizada pela resolução 531-2001, com 7.028 kWh de potência instalada, no regime de produção independente de energia elétrica, mediante o aproveitamento do potencial hidráulico situado no rio Juruena, no município de Sapezal, Mato Grosso. A comunicação da S.F.F. informou que haveria fiscalização com o intuito de verificar a aplicação dos recursos financeiros pagos como benefício da subrogação da CCC. Em 3 de julho de 2012, a Marge Energia apresentou petição requerendo a suspensão dessa fiscalização em face da legada impossibilidade da ANEL revisar o ato administrativo concessivo da subrogação do benefício da CCC pelo decurso de prazo superior a 5 anos. Em resposta, a S.F.F. expediu o ofício 734-2012 e manteve a realização da fiscalização por entender que não estava configurada a decadência do poder fiscalizatório da ANEL. A Marge Energia pediu o efeito expensivo à fiscalização, que foi negado, conforme o despacho 2319-12 de julho de 2012. E recorreu alegando, em síntese, que a S.F.F. teria, indevidamente, considerado o requerimento como consulta para negar o duplo grau de jurisdição. Para a pretensão de apurar a ocorrência de suposto ilícito administrativo, não há limitação temporal para a atuação da administração pública. No regime da resolução 245-99, o controle era exercido pela ANEL a priori, por meio de aprovação do projeto e do orçamento. O projeto executado foi mais oneroso do que inicialmente planejado, em especial porque houve aumento da capacidade de geração do empreendimento. prossegue alegando à empresa que não haveria norma que obrigasse a autorizada a guardar e apresentar notas fiscais da execução do projeto pelo prazo de 30 anos, devendo-se aplicar as normas gerais estabelecidas nos artigos 174 e 195 do Código Tributário Nacional, que fixam o prazo de 5 anos para a conservação de documentos de interesse fiscal. Por último, alega que não seria mais possível realizar a auditoria, porquanto, decorridos mais de cinco anos, tanto da edição da resolução 518-2002, quanto da própria decisão da diretoria desta agência, reafirmou a validade da rigidez dos cálculos. Diante destes argumentos, pede-se que seja reformada a decisão recorrida e que seja conhecida a insubsistência da fiscalização determinada por intermédio do ofício 464-2012 da SFF. Em 27 de agosto de 2012, o processo foi amedistribuído. Por meio de parecer, número 022-2013, de 15 de janeiro de 2013, a Procuradoria Geral recomendou o conhecimento e indeferimento do recurso por não ser possível reconhecer prescrição da prerrogativa da ANEL de fiscalizar os agentes setoriais. Além disso, esse exame jurídico indicou que o escopo da fiscalização da ANEL deve-se ater à verificação da compatibilidade da obra executada com o último projeto aprovado pela agência. Caso se confirmem as divergências apontadas pela AGER Mato Grosso, caberá à ANEL avaliar regulatoriamente o valor da obra executada conforme os critérios expostos na fundamentação, com vistas a ferir se houve ou não prejuízo ao erário decorrente do ato ilícito. Do mesmo modo, a ANEL também poderá verificar se as parcelas pagas a título de subrogação da CCC foram corretamente calculadas. Mediante o memorando número 122, de 2013, de 26 de junho, aquela superintendência, no caso a SRG, concluiu que, na época em que a requerente se enquadrou na subrogação dos benefícios da CCC, a legislação que estabelecia as suas condições era a resolução 24599. Até então, não havia previsão de fiscalização do empreendimento após sua entrada em operação comercial, o que se explica pela sistemática de cálculo dos benefícios. No que concerne ao cálculo desse benefício, o limite de 75% servia apenas para definir o número de parcelas a que o agente teria o direito de usufruir. O dado relevante para a ANEL era o custo de implantação declarado no projeto aprovado por esta agência, não o custo efetivo da obra. Segundo a sua fórmula, as parcelas mensais capturariam os oscilações de preço do combustível e do montante de energia gerada, e não havia, portanto, garantia de que o interessado receberia exatamente 75% do custo de implantação do projeto aprovado. Por último, conclui a SRG, está certo o entendimento da PGED que o escopo da fiscalização deverá ter-se a verificação da compatibilidade da obra executada com o projeto mais recente aprovado, bem como a ferição das parcelas pagas a título da subrogação da CCC. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rodrigo Quintana Fernandes, representante da Margem de Energia S.A. Boa tarde, Dr. Romeu Rufino, Diretor-Geral, Dr. André Peptone, digno diretor desta agência, Dr. Edvaldo Santana, Dr. Procuradoria-Geral da agência, e da Secretaria. O caso em apreço trata-se de um pedido, depois veio um recurso contra uma informação, uma comunicação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da agência, de fiscalização na aplicação de recursos recebidos pela CCC. Como bem dito pelo relatório, a recorrente foi autorizada a implantar e explorar a PCH Santa Lúcia II no Rio Juruena pela resolução nº 531 de 2001. Logo após a resolução 518 de 2002, reconheceu o enquadramento da recorrente na subrogação do direito de uso da CCC para o empreendimento do PCH Santa Lúcia II. O orçamento aprovado pelo enquadramento foi de R$ 14.031.566,79. No entanto, o custo total de implantação da PCH Santa Lúcia II foi de R$ 21.437.684,70, cujos gastos foram todos devidamente comprovados através de notas fiscais, contratos, todos os documentos contábeis possíveis esperante a superintendência de fiscalização de geração, conforme o termo de arquivamento de notificação nº 133 de 2006, nos autos do processo SFG 485000008262227. Essa majoração de custo da usina se ocorreu sobretudo em razão do aumento de potência, que passou de R$ 7.028 para R$ 7.600 e de alterações no arranjo geral da PCH. Essas alterações foram regularizadas pela agência através do despacho nº 1123, de 2004. E um dado relevante, eu queria colocar uma questão fática, é que a recorrente fez um pedido de revisão da energia de referência dessa usina. Esse pedido foi distribuído a diretoria, e então o diretor, na época, passou a fazer uma série de diligências. Em 23 de maio de 2005, a diretoria da ANEEL indeferiu essa revisão de energia de referência, e nesse indeferimento, ela arrematou que esse orçamento de R$ 14.031.000,00 não poderia mais ser oferido, tampouco auditado seus custos, uma vez que a PCH Santa Lúcia II, construída, não correspondia àquele projeto que tinha sido aprovado, mas um outro, cujo arranjo apresentava nova casa de força implantada à direita da PCH Santa Lúcia I. Nesse mesmo julgamento, a diretoria da ANEEL consolidou a posição de que os parâmetros relativos à subrogação, a energia de referência e o número de parcelas estabelecidos, espelhavam o ordenamento jurídico e normativo aplicável àquela época, motivo pelo qual não se poderia rever o ato administrativo e retroagir seus efeitos. Isso tinham sido os últimos atos com relação à questão da CCC, da PCH Santa Lúcia II. No ano passado, a empresa foi comunicada em maio sobre essa fiscalização e, quando verificamos o ofício que encaminhava a comunicação de fiscalização, as planilhas que deveriam ser apresentadas, elas afrontavam completamente essa decisão da diretoria da ANEEL de 2005, que já tinha consolidado a questão do posicionamento jurídico e também que aquele orçamento aprovado para fins de subrogação não poderia ser aferido tão pouco auditado, tanto que ela gostaria de fazer um comparativo entre o orçamento previsto, que era aquele de 14 milhões, e o executado, que foi de 21 milhões. Com base nisso, isso foi o principal motivo da nossa insurgência, mostrar que essa comunicação de fiscalização estaria afrontando essa decisão que a agência tomou em 2005 e que chancelou também as modificações técnicas da Santa Lúcia II e ponderou a impossibilidade de fiscalização do orçamento previsto inicialmente. Bom, essa fiscalização, ela consta do processo, que ela começou no ano de 2010 através de um pedido da ANEEL para a agência reguladora estadual para fazer uma verificação na obra. Essa verificação, ela constatou que a PCH Santa Lúcia II foi implantada com 7,6 megavass de potência instalada e com uma estrutura compatível com o projeto aprovado constante no processo ANEEL. Então, essa verificação até que a Procuradoria Geral, da Procuradoria da ANEEL, diz que seria objeto da fiscalização, ela já existe. E aí, logo após, ela faz um alerta sobre algumas divergências. Com relação a essas divergências, nós elaboramos uma nota técnica para um escritório de engenharia para que fossem avaliadas essas diferenças. Nós apresentamos ela numa reunião com o assessor do Dr. Romeu na presença da superintendência de fiscalização de geração, da regulação de geração e do superintendente de fiscalização econômica e financeira. E, é o que está aqui no telão agora, ela demonstra basicamente as divergências que a GER apontou na fiscalização e que são ínfimas e que, na verdade, de acordo com os relatórios de geração da usina, demonstra que os valores são, inclusive, inversos, são positivos para a PCH Santa Lúcia 2. Ontem, eu foliei o processo, esse documento não estava no processo, em que pese eu ter pedido a juntar dele dia 20 de maio, mas acredito que depois possa ser também objeto para avaliação com relação a essas questões pontuais, essas divergências, mostrando que elas não afetam a questão do orçamento conforme alertou a Procuradoria. Seriam essas minhas considerações para o julgamento e agradeço a atenção. Obrigado, Procuradoria. Bem, o que está em jogo aqui no processo é o seguinte, a Margem Energia, ela apresentou um requerimento solicitando a suspensão de fiscalização determinada pelo ofício número 464-2012-SFF. A Procuradoria teve a oportunidade de se pronunciar sobre o assunto por consulta formulada pelo diretor-relator e a manifestação da Procuradoria está consolidada no parecer número 22-2013 e a Procuradoria concluiu pelo conhecimento e indeferimento do recurso administrativo que se refere ao pedido inicial por não ser possível reconhecer a prescrição da prerrogativa da ANEL de fiscalizar os agentes setoriais. A Procuradoria consignou ainda que o escopo da fiscalização da ANEL deve ser até a verificação da compatibilidade da obra executada com o último projeto aprovado pela agência e caso se confirmem as divergências apontadas pela agência estadual do Mato Grosso caberá à ANEL avaliar regulatoriamente o valor da obra executada conforme os critérios expostos na fundamentação com vistas a aferir se houve ou não prejuízo ao horário decorrente do ato ilícito. Do mesmo modo, a ANEL também poderá verificar se as parcelas pagas a título de superrogação da CCC foram corretamente calculadas. Então, na análise técnica jurídica recomendou-se a admissibilidade do recurso considerando que o ofício questionado não teve a natureza de ato de mera comunicação oficial pois em termos materiais consubstanciou o típico ato decisório assim deve a ANEL examinar a legada declaração de nulidade do referido ato administrativo. Segundo a PGE Conquanto no procedimento preparatório de fiscalização não exista ainda uma relação jurídica processual na medida em que não há acusação formal dirigida ao agente fiscalizado e demandar a observância do contraditório e ampla defesa a ANEL deve por lei emitir decisão em relação às solicitações e reclamações que lhe forem dirigidas. quanto a legada em subsistência da fiscalização em virtude de decurso de prazo a PGE refutou a tese recursal inclusive comprovou que nenhum dos dispositivos legais apontados pela recorrente se aplica à espécie e por isso acolhe o seu exame como fundamento deste voto. Nesse sentido o que se submete à decadência é a prerrogativa da administração de anular atos administrativos não se cuida pois de decadência da atividade fiscalizadora da agência assim a PGE demonstrou que o dever poder da ANEL de fiscalizar um determinado agente setorial não está sujeito a prazo decadencial até porque é decorrente de uma competência que deve ser exercida permanentemente conforme preceitua a lei de 1427-96 no que tange ao poder de anular ato administrativo porém ressalvou-se que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei de 1784-99 somente se aplica quando pelas circunstâncias se puder inferir que o beneficiado estava de boa fé ademais conclui-se que não há limitação temporal para que a administração exerça sua prerrogativa de fiscalizar pois esse é o instrumento de que dispõe para comprovar eventual má-fé do beneficiário do ato e a eventual cobrança do recurso da CCC apropriados indevidamente entretanto a ANAS convergente tanto da PGE como da SRG levanta relevantes considerações acerca do regime aplicável à subrogação da CCC naquela época segundo o regulamento até então o valor mensal dos recursos seria definido de acordo com fórmula própria e o seu limite incidia sobre o custo declarado do projeto aprovado pela ANEL e não sobre o custo efetivo de construção da obra isso significa dizer que o dado relevante para fixar o número de parcelas e estimar o valor do benefício a que o agente teria direito era o custo de implantação declarado no projeto e aprovado mediante parâmetro de custos regulatórios além disso o empreendedor poderia receber mais ou menos do que o estimado já que apesar de o número de parcelas ser pré-definido o valor de cada uma delas era determinado segundo uma fórmula que capturava as oscilações do montante de energia gerada e do preço do combustível em suma o controle do prazo do projeto era feito previamente o preço do projeto era feito previamente não havendo nenhuma sinalização na resolução 24599 de que o número de parcelas seria revisado caso o empreendedor gastasse menos ou mais do que o previsto contudo em relação a execução do projeto que foi aprovado com base nas especificações fornecidas pelo agente e atribuição da NEO fiscalizada especificamente por meio de competência técnica da SFG e não da SFF portanto aqui a resolução que vigia a época 245 tinha um regime da subrogação da CCC diferente do que hoje prevalece todo exposto e tendo em vista o que consta do processo voto por conhecer e negar provimento ao peito formulado pela margem de energia S.A. em face da decisão da SFF considerando que já foi exaurida a finalidade do ofício 464 porque acabou que a fiscalização foi realizada e determinar que a SFF e a SFG nos processos em andamento e nos futuros observe as ressalvas do parecer número 22 de 2003 da PGE de 15 de janeiro de 2013 e do memorando número 122 de 2003 da SFG de 26 de junho de 2013 e as respectivas orientações é que nesses dois dispositivos então eles conceituam o que cabe fiscalizar e qual é a consequência da questão da subrogação que não é pela competência da fiscalização de aferir o gasto efetivamente realizado que isso não tem a ver com o valor da subrogação e sim da execução do projeto segundo que foi aprovado então é essa a minha proposta de decisão em discussão só para esclarecer aqui no fundo não se está tomando uma decisão aqui a respeito da CCC foi pago entendi que o valor de 14 milhões o agente informou aqui que gastou 22 milhões correto de fato a gente conforme eu li aqui agora o memorando da SRG a gente tem o entendimento de que o que deve ser ressarcido não é o valor gasto mas sim aquele valor que foi apresentado naquela época aprovado esse é o valor regulatório a gente não vai entrar em valor de obra executado aí houve uma fiscalização promovida pela SFF na instalação para avaliar o valor gasto na CCC aí o agente está colocando que essa fiscalização é indevida o que o agente pretil aliás é toda a razão lá do recurso que eu coloquei logo no começo do relatório é que a SFF informou da fiscalização o agente se insurgiu contra essa fiscalização que entendia que não deveria ser objeto de fiscalização e já tinha caducado lá o direito de fiscalizar como não foi dado o efeito expensivo a fiscalização acabou ocorrendo então por isso que a primeira parte aqui da decisão é no sentido de conhecer e negar provimento porque já foi cumprido lá a etapa da fiscalização só uma questão ela fiscalizou o montante gasto na execução da obra foi estar compatível com o valor da CCC paga e é que resultado ela chegou no valor maior ou menor a gente confesso que eu não adentrei muito nessa questão porque aqui desde sempre a dúvida que eu tinha e que demandou toda essa análise tanto da procuradoria como da SRG era se de fato esse tipo de fiscalização para essa regra vigente a época dessa resolução era relevante ou não apurar o valor efetivamente fiscalizado então a fiscalização fez lá o trabalho dela identificou alguns gastos que ela entende que não foi devidamente comprovado tem lá uma situação que ela tem uma visão de que pode ser que alguns gastos daqueles não devem ser considerados lá no custo efetivamente incorrido pelo agente mas como eu estou dizendo como isso não é relevante para essa finalidade da subrogação pelo que ficou da posição aqui que as áreas tanto procuradoria como SRG encaminharam com as quais eu concordo então eu estou dizendo não é relevante essa fiscalização o que importa aqui é verificar se o projeto que foi aprovado foi executado e aí não é uma competência da SFF evidentemente é da SFG perfeito compreendi aqui com maior clareza é isso mesmo que é o que a SRG fala que sobre a ED da 245 ela não prevê essa fiscalização e aquele montante ele é usado empregado para se estabelecer as parcelas então não faz sentido essa fiscalização até porque nós já julgamos aqui pleito de empreendedores que colocam pleiteia um valor maior do que o subrogado em função de alteração no projeto e a gente sempre colocou que não nos cabe adentrar nessa análise eu entendi agora que é o que você está defendendo então essa fiscalização parece não apropriada entretanto a prerrogativa de fiscalizar o agente a ANEL sempre detém e aqui o foco é a aderência do que foi construído com o que foi aprovado aqui no projeto básico e a recomendação que você fala da procuradoria e da SFG é justamente nesse sentido que a gente pode fiscalizar sim mas com esse foco da aderência do que foi construído com o projeto básico e que isso é mais atinente a SFG do que a SFF isso por isso que na linha B aqui eu estou sugerindo aqui ao colegiado que determinar que a SFF e a SFG nos processos em andamento e nos futuros quer dizer na regra vigente na época que não são tantos assim dessa resolução observa as ressalvas do parecer da nota técnica exatamente para assim para não dedicar tempo a uma fiscalização como essa que foi feita que não efetivamente não resulta pela regra não pode resultar em nenhuma glosa ou nenhuma modificação do valor da subrogação porque aí a SFG é que tem que fiscalizar para verificar se o projeto foi aprovado então somente isso não para rever o valor da subrogação é exato porque geralmente os agentes pleitem aqui para maior e a gente sempre nega o pleito em função dessa argumentação perfeito ok em votação voto com o relator também voto com o relator então o próprio clínico que a diretoria decidiu por conhecer negar o movimento ao pleito formulado pela margem de energia SA em face da decisão da superintendente de fiscalização econômica financeira considerando que já foi exaurida a finalidade do ofício exaurida porque foi feita a fiscalização determinar que a SFF e a SFG nos processos em andamento e nos futuros observe as ressalvas do parecer 22 da procuradoria de 15 de janeiro de 2013 e o memorando 122 da SRG de 26 de junho de 2013 e as respectivas orientações ali constantes próximo item a SFFG e a SFFG e a SFFG